Já estamos de volta, 12 horas e 3 minutinhos, chegou a hora do quadro da comunidade, o quadro que te dá prêmios, é o nosso quadro na minha casa, agora. A gente fica conversando aqui na hora do intervalo, aí dá nisso, né? Olha, a senha de hoje, a pergunta é, qual o nome do nosso repórter de Parintis? Tadeu de Souza, vamos parar com a brincadeira que é pra ninguém errar, né? Vamos voltar, Tadeu de Souza, vamos voltar pra Praça 14 de Janeiro, onde Emerson Santos, a Nilson falou alguma coisa pra mim, é isso mesmo, né? Pode voltar pra lá, né? Emerson Santos, vai lá e vai aproveitar e vai lá no lanche do Gorilão, viu? Deve saber o que tem lá. Boa hora, agora, é isso mesmo, no ar, na minha casa agora, com os prêmios da loja Variedade de Salmo 91, já tem uma telespectadora aqui, vou conhecer, saber um pouco sobre a história dela. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Bia. Dona Bia, posso entrar? Pode sim. Posso? Então vamos lá, dona Bia, a senhora mora há quanto tempo aqui? Desde o início, né? Do conjunto, não é isso? E aqui, qual o seu nome? Paulo. Paulo, olha aqui o Paulo aqui, aí tem outro ali. Aquele é o Leandro. É, ele é a canhada. Aqui, aqui na TV, estamos ao vivo aqui, ó, no programa da comunidade e hoje tem os prêmios da loja Variedade Salmo 91, espero que ela saiba, posso entrar aqui na sua casa, tô sentindo o cheiro de comida, viu? Olha! Ah, é, faz quentinhas, né? Olha só, presta atenção, olha o look, olha aqui, ó, franguinho, ó, franguinho. Ai, que delícia. Olha, comida caseira, deliciosíssima. Ali tem o frito, olha o frito, olha o frito. E aqui é o quê? Carne guisada com batata. Carne guisada com batata, e aqui tem o arroz, o feijão. O macarrão e a salada. Aí tem uma saladinha aqui também, olha aqui, ó, tem a saladinha aqui, tem o macarrão aqui, com cheiro verde, é ótimo, e o arrozinho, tudo fresquinho, tudo novinho e deliciosíssimo. Agora, mulher, vem cá, eu não vou provar, né, mana, porque senão vai azedar tudo, que eu provo com a mesma colher da boca, né, aí vai azedar, não pode, né? Não pode, não. Nem um pedacinho, só um pedacinho assim, nessa colher de pau aqui. Olha a colher de pau, só um pedacinho. Ali, ali, ali do franguinho, isso. Deixa eu só provar, pelo amor de Deus. Ah, tem que cheirar, né? Então vamos lá. Hum, já tá bom, hein, tá bom. Vamos lá, um, dois, três. Hum, nossa, olha. Hum, que delícia. Quanto é a quentinha? É oito. Tá barato demais, oito reais essa quentinha, gente, que maravilha. Aqui tem uma máquina de lavar, tem as bandeirinhas aqui também. Minha amiga, é o seguinte, deixa eu ver a geladeira. Cadê a geladeira? Deixa eu dar uma olhadinha na geladeira. Geladeira, vamos lá. Aqui tem, o que que é isso aqui? É peixe, estrogonofe de frango. Aqui tem um pedaço de osso, bistec, é porco, não sei o que que é. Aqui tem as garrafinhas, garrafinha de água do congelador, é ótimo? É ótimo, é uma delícia, é bem geladinha, tem aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Hum, suco delicioso. Olha aqui, Nilza, cadê a música da diretora? Como uma deusa. Olha aí, gente, que delícia. Peixinho, peixinho. Olha, gente, que bom, que bom. Gostei dessa casa aqui, viu? Obrigada. É o seguinte, minha amiga, eu quero saber qual é o nome do nosso apresentador lá do programa Agora de Parintis. Tá com o Sousa. Tem certeza? Será? É isso aí. É ele? Eu acho que é Tadeu Silva. Não, é de Sousa. É Tadeu Silveira. De Sousa. De Sousa? Será? Ganhou! Aplausos. Olha só, você acabou de ganhar aqui da loja Variedade Salmo 95, que é minha, né? Hum, alguém que é aí, alguém que é aí no suíte, essa quentinha deliciosíssima, muito obrigado, tá bom? Obrigada, meu amor, também. Quer mandar beijo pra quem? Ah, eu quero mandar pra todo mundo que tá assistindo, né? É, claro. E um beijo, um beijo. Programa agora! É! Vamos lá, gente! Vamos aqui. Isso aqui é uva também, é? Ah, não, é plástico, senão já ia comer também. Hoje eu tô que tô, gente. Hoje eu tô que tô. Um abraço, tá, gente? Obrigado pela audiência. Um abraço. Cadê? Em cima? Cadê? Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco nós estamos ao vivo. Cadê a outra casa? A outra casa é aqui. A outra casa é aqui. Oi, mulher, tudo bem? Tá trancada? Tu tá trancada? Tô trancada eu, mano, ué? Olha essa linda aqui. Olha que linda. É a cristal. Cristal? Cristal. Olha a gente, você, cristal aqui. Que linda, cristal. Ela tem quatro anos. Gente, que casa é essa? Olha essa mesa. E, rica, fina. É, uma poderativa. Gente, olha isso aqui. Olha que mesa é essa, gente. Ah, cristal, cristal. Olha aqui, ó. Cristal, cristal. É. É, gente, eu gostei dessa casa. Eita ventiladorzão. Eu gostei, gostei dessa casa. O que tem aqui? Tem pão. Olha, pano. Ó, mana. Top é tua casa, viu? Parabéns. Você tem bom gosto. Muito obrigada. Casada, solteira? Casada. Quantos de dois anos? Seis. Seis filhos. Nome dos filhos? Marcos, Priscila, Nicole, Elizabeth, Gemini, Gema, Caleb, Rolim. E Elizabeth, o quê? Gemima. Gemima? É bíblico. É bíblico. Gemima é bíblico, filha de Jó. Quantos netos? Gema, Caleb, seis netos. Quantos bisnetos? Não, por enquanto não. Só neto. Só neto. Olha aqui, tem um franguinho aqui, que vai ser já temperado, tem com alho. Na casa da vizinha, aí eu parei de fritar o frango. Pronto, olha só. Tem aqui um franguinho, que tem uma cebolinha, tem um alhozinho aqui, pimenta de cheiro. Ah, eu não gosto de pimenta. Não, não. Às vezes a gente não cozinha, não. Eu não gosto. Pra mim, eu não gosto. Não, é porque eu ia fazer um vinagrete, porque tem um vinagrete. Cadê? Mostra aí. Vamos mostrar o vinagrete. Já vou, Nilzinha. Eita. Nilzinha, olha aí. Um tambaquezinho aí, ó. Azul, Budi. Maravilha, que delícia. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, tem feijão aqui. Esse feijão de ontem, é? É de ontem esse feijão? É de ontem. Esse arroz também. Ah. Bora, né, querido? É de ontem, é R.O. Eu não vou te falar, tá uma delícia. Com certeza. Me dá uma colher pra provar com a mesma colher tudo. Olha só, tem suco aqui, olha açuquinho de laranja e muitas outras coisas aqui. Minha amiga, já estão querendo, já estão querendo o tempo. É o seguinte, vamos aí, vamos lá. Eu quero saber qual é o nome, que é isso? Cola, é? Eu quero saber qual é o nome do nosso apresentador. Não é cola, não. Qual é o nome do apresentador lá de Parintins, do programa agora? Tá, deu de sono. Tem certeza? Tenho. Será? Com certeza. Sabe por quê? O programa faz o maior sucesso. A gente tá ligadinho desde cedo. Olha aí, ó. Não tem como falar. Ganhou! Casou, bonita. Cadê o prêmio aqui dela aqui? Olha aí, minha amiga, você é uma mulher de bom gozo e eu uma coxa de cachorro. Obrigada. Eu não sei usar ainda, só pelo amor. Muito obrigada. Quer mandar beijo pra quem? Vamos vir pra cá porque tá um temporal desse mês. Quero mandar um beijo pra todo mundo do programa. Um beijão grande pra você também. O pessoal aqui, os câmeras, né? O rapaz tá segurando essa cola do Edredon também. Ó o Fran Bigodon. Isso, e bênção sem limite pra todos de vocês, tá bom? Dando beijo pra Deusa. Deusa, um beijo bem grande pra você. Que Deus te abençoe, é você e todo mundo aí, tá bom? Tá bom! Obrigado, minha amiga, pela audiência e pela companhia. Quero, obrigada. Ai, feliz Dia das Mulheres amanhã, viu? Bem lembrado. Pra todas, pra todas. Gente, eu vou ficando por aqui porque sexta-feira eu estou de volta no quadro da minha casa agora. E também amanhã estarei aí ao vivo com a Márcia Lajmar, nesse programa especial Dia Internacional da Mulher. Vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia. Tchau, vamos dar tchau. Tchau, beijo! Tchau, beijo! Vou aqui pro ladinho, vou aqui pro ladinho, vem pra cá comigo, vem Maurício, Maurício. Depois a Dinsa fala, Bruno, para, Bruno, para, Bruno. Olha aqui, ó, a minha galinha já tá aqui pra dar boa sorte pra você, hein? Porque está no ar o Agora Premiado. E quem vai levar agora esse vale-almoço na Ed Sabor Natural? Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Boa sorte na galinha. Alô! É de restaurante onde o sabor é gostoso e natural? Diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Você consegue pedir pra ela repetir o que ela acabou de falar? Ela não vai conseguir. Quem tá falando? Alô! É de sabor natural? É de sabor natural? Ei, não foi... Ei, não, poxa. Meu Deus! Infelizmente você não levou, viu? Eu vou almoçar por você. Vou almoçar por você. Ai, credo! Vamos fazer a bala comercial. Daqui a pouco a gente volta com o Destaque de Polícia, aqui na Procurador da Comunidade. Não saia daí porque são 12h13. Agora, volta já já. Tchau!